Voicemakers! Ai, quero saber de uma parada! Qual parada? Então quer dizer que tu mete essa de ser fã dos Voicemakers, mas não usa a camisa dos caras? Ai, mas como assim? Tem camisa do Voicemakers? Eu não sabia! Tem camisa assim! Uma porrada! Caralho, nem sabia disso não! Tu não é fã? Tu não tá vendo eles postando nas redes sociais tudo não? Ah, mas eu não vejo as redes sociais, eu só acompanho no YouTube mesmo! Então pronto! Agora tu tá sabendo! A loja do canal Voicemakers já tá lançada faz tempo! Ai, que boa! Se tu tá dizendo, né? Amei, o senhor já virou! Como por exemplo, o amigo oculto da Katz! Nossa, amigo oculto da Katz que tem que estar lisa! Foda! Mano, é legal que eles botam tipo... A zoeira do canal nas camisetas, então fica muito show! Mano, tem a do bagre! Aquela que não faz de brincar de pedir, né? Pra você que é membro raiz, escolhido a dedo, tem a do Itachi! Eu vou chorar! Pra você que é seu de boy! Show! Camiseta pretinha linda, cai bem com tudo! Nossa, eu quero essa! Pra quem gosta de esconder as coisas todas! É, por favor, pra quem não gosta de ninguém! De nada! Tem a do Hidan, com a camisa lá do Jabirão! Ai, o cara do Hidan! Tem também a do Kakuzu, que tava economizando pra comprar o quê? Pra comprar as camisas, né? Agora, faz sentido porque ele tem tanto dinheiro! É pra comprar as camisas do Voicemakers! Pra tu que gosta de... De... Eu gosto de cobra! Tem também a do Tetsu, da tal da Kaguya! Kaguya! Eu não sei quem é! Tem também a da Konan! Linda! Maravilhosa! Cantando musiquinha comigo! Wake me up! Wake me up! Wake me up! E claro! Também tem... A do Tobi! Ai, eu sou muito assim! Falou da mãe! Se eu assumiu, eu não deixava! Eu não deixava! Ah, mas eu não tenho dinheiro! Economiza! Junta as moedinhas pra comprar! Economiza, pô! Não sabe mais economizar! Para de comprar x-tudo toda noite, pô! Seu gordo! Pô! Gasta mais de 100 pontos... Ai, é difícil essa vida de gente gordo! É legal! Ajudar o canal que tu curta! Nossa, os caras tão entrando no meu psicológico pra comprar uma camiseta! Nunca pedimos um centavo! Que droga! Tá, eu compro! E tá errado, pô! Tá errado! Não tá errado, não! Coronavírus! Acabou propagando! Tem que se virar com a roupa! Pô, desculpa mesmo, mano! É que quando aconteceu a parada... Essa é aquela continuação daquele vídeo lá! Antigo, John! Eu tava lá no meio da matança, cantando Shopsway, tá ligado? Sobre fral, sobre frio, tá ligado? Eu acabei me empolgando, saca! Quem nunca, né? Não dá pra culpa aí! Tita, me disse que derrotou a minha namorada! O amor da minha vida! Nossa, não fala da morte da Edinho, tira que eu choro! Porque você esqueceu! Tipo... Acontece, né? Pô! A dublagem, véi! A voz dele é sensacional! Pô! Foi mal mesmo, cara! Ah, sim! Eu matei a tua namorada, mas foi mal! Foi sim, cara! Esquece isso! Na minha vida só tem desgraça mesmo! Não, mano! Esquece nada não! Eu fiz besteira, eu tenho que falar assim, pô! Foi mal mancada, pô! Pô! Vacilei, meu! Tá bom, otário, tá ligado? Foi mal! Da próxima eu não faço mais de matar a tua namorada, tá ligado? Só foi dessa vez, tá ligado? Foi mal! Foi mal mesmo! Ué! Você gosta de mim? Como assim? Pensei que se me odiava! Tu tá sempre sendo babaca comigo? Não, cara! Que isso! Nada a ver, pô! Não, cara! Isso sou eu brincando, cara! Caramba, eu te chateava! Mano, esse vlog tá muito bom, véi! Eu juro que eu não sabia, cara! Mano, desculpa! Imaginando esse diálogo dos dois lá, sobre os corpos... Pô, cara! Pera! Você tá chorando? E chorando o quê? Tá maluco? Tô chorando não, porra! Tô chorando não, tô gripado! Pô, não chora não, porra! Moço, não chora! Você tá chorando sim, cara! Tá bom! Eu tô chorando sim! Será que sairia lágrima ali daquele redondinho, preto? Enfim! Tava dizendo! Pô, mano! Te considero pra caralho! Tô um dos últimos dias... Agora ele tava sentimental! Tá ligado? Passou por um montão de coisas parecidas comigo! Eu olho pra tu e vejo até um irmão mais novo, tá ligado? É até emotivo hoje, né? Pô, cara! Não esperava isso de você! É que tu tá sempre sendo... Tão... Tão babaca! Jorava que tu só ia mandar um... Um super... Não, cara! Que isso! Supera, quiser! Tão babaca as coisas! É... Sim! Cê tá sempre escrutizando o pessoal! Xingando! Bancando fodão! Interrompendo todo mundo! Querendo dar a última palavra! Pode até parecer engraçado pra quem vê de fora! Engraçado o desenho contando dele! Mas nós, às vezes, podemos nos sentir mal! Sacas? Caraca, mano! Juráfico não sabia que tu se sentia assim, não! Pô, mano! Gostei das unhas dele! Gostei das unhas dele! Saca? É por isso que eu matei essa pose de malvadão, entendeu? É verdade! Fora... Pema e triste, né? Eu sofro pra caralho também, mano! Eu já passei por tanta coisa que eu não desejaria nem pro meu pai comigo, entendeu? O Tobi, quando era pequeno, era um amor, né? O que que você acha com essa máscara, mano? A máscara esconde a tristeza de Unisha! A máscara esconde a revolta de Unisha! Pois é! Teve uma vez aí que eu tive que matar meu sensei, tá ligado? Sofrido, sofrido! Fiquei na pose de malvadão! Fingi que não tava nem aí! Cheguei lá e falei... Pô, chato pra caralho! Por dentro! Tôvamos chorando pra caralho, cara! Pelo amor de Deus! Esse top do vice-makers! Vocês são muito bons, mano! Meu sensei! Quase um parque! Esse top melhor que o top do Inhal Baruto, cara! Eu tô de zoeira com ele! Inclusive, essa parada aí, ó... De um amigo matar a garota que tu gosta... Aconteceu comigo também, pô! Tadinho! Tu acha que eu queria isso pra tu? Tadinho! Não sei o que é! Calma aí! Sério? Que história é essa? Ahim, cara! Não me faz lembrar! A musiquinha do flashback do balanço... É que teve um dia aí, cara! O que que aconteceu? Que merda! Todo isso só chegou lá... Ai, até... Tê quase corre! Aí o outro queria saber como fazer o cocô... Que? Eu saquei a parede, tá ligado? Fui correndo. Cheguei lá e vi. Parece que quando eu tô chorando, eu quero contar como tá acontecendo. Um bolo. Só fica chorando, nem um imbecil, não fala um porra nenhuma. Aí supera, né? Aí o resto... Supera, Toby. Calma, cara. Calma. E aí, Tati? Faz alguma coisa. Ah, já sei o que vai te animar. Aqui, ó. O presente que eu ia te dar no amigo oculto. Do nada, velho. O presente do amigo oculto que faltou. O cara, ela me dá um presente ainda. O que será que é? Uma máscara nova? Não, relaxa. Eu encomendei sob medida. Então, é legal te entregar, sim. Ai, que fofinho. Ela realmente foi feita pra você. Porra, mano. Tu é gente boa pra caraca, sabia? Não deixa ninguém te falar contra ela. Não deixa ninguém te falar contra ela. Se alguém falar, eu me enfio a porrada. Cadê? Deixa eu ver. Ih! Caraca! Eu acertei, meu Deus! Não acredito! Ah, mano! Ai, eu sou muito inteligente! Não, cara! Adorei, mano! Adorei! Pô! Agora a história dessa vibe de ter várias máscaras com os convites. Vou até trocar de roupa pra combinar com a máscara. E se eu achar meu violão, aí então que é cachorro de bola! Ah, legal. Fico feliz que tenha gostado. E gostar o quê? Eu amei, mano! Eu amei! Tu é, ó... Tu é maneiro pra caralho, Itachi. E olha só, ó... Se algum dia... Algo acontecer contigo... Pode deixar que eu... Do nada. Do teu irmão. Caramba! Você faria mesmo isso? E suou como uma ameaça! Como assim acontecer alguma coisa comigo? Ah, sei lá, né, mano? Ah, sei lá, né, mano? É que a vida é, né? Somos os ninjas mais procurados do mundo. Akatsuki. Akatsoka. Vai morrendo por um. Sazori já foi, né? É... Agora que cê tá dizendo. Mas, ó, Itachi, só pra tu ver... Já mudou um tom de voz. Daqui pra frente, se eu te zoar, é só brincadeira, tá, mano? Não tô falando sério, não, beleza? Eu vou zoar, você cozão, escrotão e tal... Mas é só brincadeira, viu? E, ó... Parece vocês. Beleza? Beleza, cara. Então sempre assim. Vou zoar, mas é só brincadeira, tá? No fundo eu te amo. É, sempre assim. Eu vou chorar também. Vai. Tá emotivo. A Betty tá passando. Que música é essa? Tá ouvindo isso? Pula, 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 quica na pista sem dó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Ela falou pra amiga que meu luxo é melhor. Caralho, meu. É muito bom. Olha essa música inteira pra ontem. Isso aí é um amiguinho meu. Chega aí. Vou te apresentar. Vou te apresentar. Afinal de contas, como é que isso funciona? Como é que você pode ter toda uma dimensão dentro de um olho? Pois é. Aliás. Eu tenho essa curiosidade. E dentro do olho o quê, maluco? Como é que vai caber dentro do meu olho, porra? Óbvio que fica dentro do olho. Meu olho é pequenininho desse tamaninho aqui, ó. É que eles estão pequenos. Isso aqui é uma dimensão separada que eu consigo. Não, isso não faz sentido ser uma dimensão separada. Eles estão dentro do olho dele. Meio roubado. Pô, é verdade, hein? Pô, é um cara que joga um fogo, que não apaga, e vai com o Megazord gigante. Vai com o Megazord gigante. E aí, um fundo inquebrável aí, sei lá, porra, que defende a porra toda aí, os elementos lá. Ah, velho. Pega o toque, tá muito engraçado aí. Negócio roubadão aí. Que fica dando argumento pra fanboy em discussãozinha. Ai, eu não quero levar hate. Então tá. É brincadeira, tá? Não pode falar dos fanboys do Itachi. Como assim? Ah, não, não. Eu tô ligado. Tá de boa. Tá, tá de boa? De boa. Parece que eles andam com a mãozinha assim. Tão de boa. Dentro da capa. Mas tá de boa mesmo. É, mano. O que que você acha do Samar, cara? É sensacional, velho. É sensacional, velho. A Básica já esconde a tristeza de unir, já. Porque é sinal. Matheus Lopes. Também. Ela falou pra amiga que meu Gutsch é melhor. Tô curioso pra ver que que esse outro membro da Cátia que aí... Acho legal como são essas animações próprias, Grito. A embalagenzinha, né? Toda personalizada. Tá, mas... Eu jurando que o vídeo tinha acabado. Que a gente vai ver. Relaxa, já estamos chegando. Mas aí, o cara é bom. Fiz minha máscara inspirada nele, sabia? Ah, é? Legal. Mentira daqui! Por favor, eu não aguento mais esses cubos, Azul! Ué, quem é esse cara? Ah, é que teve um dia aí que eu tava passando na ponte pra entrar na Vila da Goiaba, tá ligado? E o cara aqui quis me cobrar pedágio. É mole, nunca cobraram antes e querem cobrar agora. É porque era a ponte do Cláxico. Agora é eu que como se ele quiser sair daqui, vai ter que pagar agora. Aí, ô, seu otário! Cadê meu dinheiro? Tá certo isso. Mas que eu tô sem dinheiro nenhum aqui, seu maluco! Problema teu, te vira! É, meu irmão, na hora de cobrar até o fodão, né? Agora tá aí. Tá vendo só, Itachi? Queria fazer isso. Não dá mole, não. Uns pedaços. Como posso julgar ele? Sei como é ser trazido pra cá contra a sua vontade. Pô, mas ali tu ia dar uma de X9 pra cima de mim, né? É, pois é. Acontece, né? Ah, Gabon! Cara, eu achei muito bom. Fazia um tempinho até que a gente não reagia a Voicemakers mais aqui no canal. E eu adorei. E também remeteu, né, aquele outro vídeo que a gente reagiu aqui do amigo oculto. E gostei muito. Gente, eu sou totalmente apaixonada no Voicemakers. Tipo, há muito tempo. Eles são incríveis e eles fazem dublagens incríveis. Eles têm a própria arte, então fica melhor ainda. Por favor, se algum dia vocês matarem a namorada do amigo de vocês, não vai ser com o presentinho que vai resolver. Talvez. Tchau, tchau. 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 Tchau.